Que bom que existe esse espaço das lives que nos permitem esse contato, esse calor e a divisão, a divulgação da nossa poética, nos confraternizarmos dessa forma. Que bom. Obrigado por lembrar de mim e me convidar sempre que você faz as suas lives e é um prazer sempre que eu possa estar aqui com vocês. Eu estou aqui para ser ponte, para divulgar vocês, porque uma live ou presencial, evento ou não, depende dos artistas. Artista depende de um produtor, para a gente organizar as lives, para organizar um sarau presencial, uma coisa. Mas nós também é o que eu falo. São tudo união. Um precisa do outro. E é muito bom esse coletivo da gente estar junto. A gente está aqui organizando, vocês têm, vem trazer, divulgar os seus livros, porque agora o espaço é na live. Presencial não tem muito espaço para fazer a divulgação e lançamento de livro. Então, hoje o meio virtual está sendo um meio... Então, aí é um exemplo de muitos e-books saindo agora. E-book, e-book demais, em cima do outro. Exatamente, exatamente. E pelo jeito que nós estamos indo, está tudo restrito, que eu estava falando. Aqui em Niterói está uma restrição, está aí para ter lockdown, em São Paulo está fechado, o país também está fechado. Nós vamos ficar praticamente de novo, mas em lives mesmo presos. Acho que esse ano ainda vamos ficar assim. Pois é. Eu acho que muita coisa boa vai acontecer, mas a gente tem que se preparar para mantermos, né? É mantermos esses cuidados. Os cuidados, a vacina está chegando, tomara que ela chegue mais, né? Ávidamente, mas os cuidados devem permanecer, né? Mesmo depois da vacina, as recomendações são que permaneçamos usando álcool em gel, evitando aglomerações, usando a máscara. Eu acredito que se há uma coisa boa, né? Que a pandemia vai nos deixar, é esse aprendizado. Esse aprendizado de cuidado, né? Cuidado conosco mesmo e cuidado com os que convivem conosco, né? Cuidado com aqueles que se acercam de nós. Sobretudo os nossos familiares, os mais próximos, né? É verdade. Os queridos. É. Então... Se quiser falar do seu livro, que ainda está aí fresquinho aí para a gente... Claro, claro. Eu vou aproveitar para falar de dois livros. Você, no início da live, mostrou o projeto da nossa colega, né? Da ativista cultural de Niterói, que é a Lucília Dalton, né? O projeto do livro dos 21 anos, que ficou muito bonito. Eu também tive o prazer de figurar aqui entre os poetas participantes, né? Mas eu não vou ler o poema que está aqui, porque ele é um pouquinho longo, né? Foi um poema em coautoria com uma amiga minha de Niterói, não. Então, de Teresópolis, ela não é poeta, né? Ela se diz que não é poeta, mas escreveu comigo um poema lindo. A formação dela é psicóloga. Mas você, com o livro na mão, você poderá ver que... O trabalho que ela fez comigo é um trabalho muito bonito. E, falando do meu livro, né? Que quis o destino, que o primeiro a ser lançado não fosse um livro de poemas, mas um livro de contos. Eu queria hoje apenas fazer uma correção em relação à última live que eu participei com você. Esse livro, ele tem capa do nosso amigo, talentosíssimo Tchelo de Barros. E, naquela ocasião, eu acabei falando que ele também tinha a revisão. Na verdade, o Tchelo é o capista desse livro, um projeto lindíssimo, que vocês podem conferir. Mas a revisão, a revisão e o prefácio, corrigindo, que na hora eu acabei falando. A revisão e o prefácio é do nosso amigo, do nosso talentosíssimo escritor, poeta, professor, Luiz Otávio Liane. Maravilhoso! E, sem dúvida, ele está, nós estamos juntamente aqui, eu com ele, trabalhando no projeto do próximo livro, que será, enfim, um livro de poemas. Parabéns, hein? O Liane é 10. O Liane é fantástico, né? Acredito que até o final do ano o livro saia. E, um plim-plim rapidinho, né? Os interessados, o livro ainda está, ainda tem alguns exemplares comigo, podem me chamar no privado, que eu terei prazer de enviá-los via correios, né? Uma vez que não podemos ter aquele contato que a gente gostaria de ter, que é apertar a mão, abraçar, beijar. Mas a poesia nos aproxima dessa forma, né? A literatura, uma vez que esse livro aqui não é de poemas, é um livro de contos, a literatura, nesse momento, nos abraça, nos aproxima e nos acalenta, né? Nos alenta, deixando o nosso coração um pouquinho mais leve. É isso aí. Aproveitando, né, que hoje é o Dia Internacional da Poesia, também é aniversário da minha cidade. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não estou carioca, né? Eu costumo brincar com uns amigos que eu sou nordoca, que é uma mistura de nordestino com carioca, né? Eu estou do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Breginho, que hoje completa 58 anos de emancipação política. Então, no Dia Mundial da Poesia, a minha cidade faz aniversário. E este mês também é aniversário, também será aniversário da minha irmã. A Conceita falou num... A Conceita deixou um recado aí muito importante pra todos nós, né? Nos cuidados que a gente tem que ter com a saúde, né? No câncer de mama, sobretudo, que foi o que foi falado. A minha irmã, que parará aniversário no próximo dia 27, ela está num processo de tratamento. Está já pra dar início às sessões de radioterapia. E graças a Deus está se cuidando. E Deus está amparando e vai dar tudo certo. Eu queria, hoje, aproveitando essa questão, né? Que a gente comemora o Dia Internacional da Poesia, eu tenho dois pequenos poemas, né? Como você falou. Eu não quero tomar aqui o espaço dos demais que ainda estão por vir e nos brindar com a sua poética. Eu selecionei aqui um poema curtinho meu, que eu vou ler depois. E selecionei de um amigo potiguar que, infelizmente, por causa da Covid, nos deixou no final do ano passado. Mas deixou um legado... Obrigado. Mas que nos deixou um legado fantástico, né? Ele é mais romancista do que poeta. Mas ele sempre impremeava os seus poemas no meio dos romances dele, no meio dos contos dele. E ele fez uma seleção, alguns anos atrás, onde ele lançou um livro exclusivamente de poemas, né? Que se chama Leveza Infinita. Júnior Dalberto. Júnior Dalberto, em consequência da Covid, ele voltou para o plano cultural. Está acontecendo a gente perdendo muitos amigos e parentes, né, Mauri? E aí, infelizmente, né? Nós estamos perdendo muitas pessoas. Por isso, temos que continuar tendo cuidado redobrado com a nossa saúde. Com a nossa saúde. Eu queria aproveitar, então, para homenagear o meu querido amigo potiguar, Júnior Dalberto, com um poeminha chamado A Queda. Fui jogado das nuvens ao som das sete trombetas. Caí sobre uma mastieira, com minhas patas voltadas para os céus. Asas partidas na queda, numa mistura de sangue, penas, maçãs e dor. Desci e caminhei ereto, vestido com uma alma insônia e covarde, e um espírito curioso e sedento. Cresci dividido entre este espírito que lutava para viver, numa luta infame contra essa alma retraída, que sofria atormentada com o medo do desconhecido e a velha pisteu do culpa das picotadas cristãs. O espírito chutou minha alma ao underground. Divociou-se, enlameou-se, amou demais, lambuzou-se, satisfez-se. A aflição da face oculta criou asas e partiu com os ventos. Nada ficou como antes. Etérea lucidez. Então, decidi me amar para sempre e mais um dia. Júnior Dalberto, meu abraço, onde quer que você esteja. Meu abraço e meu beijo. E para finalizar, desejar a todos muita saúde, muita paz, muito bem, que essa pandemia realmente nos deixe exemplos de coragem, nos deixe exemplos de força, e que a gente continue aproveitando e levando para o dia a dia os ensinamentos que ela, com certeza, está nos deixando. Eu vou finalizar com um pequeno poeminha que fala de Deus. Na verdade, independente da religiosidade de cada um de nós, como você já fez questão de falar, eu acho que Deus está em tudo. Deus está entre nós. Sobretudo na forma poética, sobretudo na forma de enxergarmos as coisas que se acercam de nós. Obrigado por assistir. Obrigado.